Um fenômeno estranho registrado domingo, dia 10, no céu de Cariacica, no Espírito Santo. Esse fenômeno deixou muitas pessoas curiosas. Sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Olá família, boa tarde, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Peço para deixar o like, para deixar o joinha, como sempre, para fortalecer nossos vídeos e também o nosso canal. Peço que frequentem sempre o canal Olhos no Céu e também peço que frequentem sempre o canal Conexão UF Brasil para saber se tem vídeo novos. Notificações realmente não estão sendo enviadas, estão sendo somente enviadas para a menoria. No nosso grupo Olhos no Céu, sejam também membros do nosso grupo no Facebook, de acordo com Albert Abraça Amigão. Uma postagem bem bacana, bem bacana, que ele fez no nosso grupo, tá? Então é de um objeto luminoso no céu do Espírito Santo e até mesmo saiu no site de lá Folha Vitória. Eu vou deixar o link, estão nos créditos, a Folha Vitória, aqui nas descrições. Vídeo, um meteoro, uma pergunta. Objeto com fogo é visto no céu de Cariacica. Então vamos ao vídeo e vamos entender o que aconteceu, né? Vamos entender melhor o que aconteceu. Pois bem, esse objeto luminoso, ele foi visto no céu de Cariacica. O objeto, ele se move lentamente e depois se divide em três. Mais uma vez. Objeto bem alto, né? Muito alto. Dá para ver as casas e tal. A cidade e o objeto está muito alto. Ó, o objeto tem uma cor vermelha. Se move, se movendo. E depois, ele se desfaz em três. E a última fagulha demora muito para se extinguir, para se apagar, tá? O que pode ser esse fenômeno? Coloquem nos comentários o que vocês acham sobre esse fenômeno. Fenômeno estranho observado no céu na noite do dia 10 de abril, sobre Vitória, capital do Espírito Santo. No final do vídeo, o objeto parece uma bola de fogo e é dividido em três partes. Não parece ser um meteoro, né? Então não parece ser um meteoro. É claro que não é um meteoro. Mas seria um sinalizador? A pergunta que eu faço, né? O sinalizador, ele tem mais ou menos essa aparência, tá? Principalmente os sinalizadores militares, tá? Eu vou mostrar, por exemplo, uma foto de um sinalizador militar. Ele tem essa aparência. Essa aparência. Tá? Ele deixa aquele sinal, aquela cauda, tá? E ele cai, né? E não anda. Pra frente, pra trás. Então se tiver alguém especialista em sinalizadores, algum militar, alguém que trabalha com isso, né? Pessoas hábeis. Porque pra usar sinalizador não é bom qualquer pessoa, né? Tem que ser pessoas treinadas. Então coloque nos comentários, tá? Se isso pode ser um sinalizador. Eu não conheço tanto assim de sinalizador. Por isso que eu queria a opinião de quem usa, tá? Pelo menos eu não estou achando que isso seja um sinalizador. É a minha opinião, tá? Mas coloque nos comentários. Se vocês acham que é um sinalizador. E principalmente pra quem está acostumado a lidar com isso. Pra quem é militar, tá? Coloque nos comentários se isso é um sinalizador. A opinião de vocês é muito importante. O objeto está se movendo, né? Da esquerda pra direita. Da esquerda pra direita. É, de repente ele está indo, se movendo, né? Pra direita, talvez por causa do vento. Mas mesmo assim, eu sinceramente estou achando estranho. Vemos, vemos comentários. Vamos aos comentários desse vídeo. Temos o João. Sinistro, eles estão chegando. Sinistro, vem alguma coisa por aí. Talvez resto de alguma estação espacial. Não parece coisa da Terra. O prilho é muito forte. A velocidade é insana também. O número de avistamentos de UFOs aumentando em todo o planeta. A maioria das pessoas estão achando que... Pelo menos aqui no Facebook, né? Que o nosso grupo acredita que pode ser algum UFO, tá? Agora, vamos a mais informações no site da Folha Vitória. Então, por que eu estou fazendo questão de mostrar o site, né? E dar os créditos ao site, aqui nas descrições. Porque, para demonstrar para vocês que é uma coisa séria. Que realmente foi registrado. Mas pode ser um sinalizador, pode ser qualquer outra coisa, né? No momento ainda, não foi identificado. Só que foi descartado que é um balão. Não é um balão. Não é um meteorólogo. Então, está mais para um sinalizador. Mas, se não for um sinalizador, é claro que seria um OVNI. Um objeto voador não identificado. Então, por isso que eu mostro a fonte. Eu faço de tudo para demonstrar a fonte. Pesquiso, tá? E porque o nosso canal tem um compromisso com a verdade. Vídeo, meteoro, objeto com fogo. É visto em Cariacica. É um pássaro, um avião. O objeto teria sido visto nesse domingo, dia 10. E intrigou moradores. Os especialistas analisaram o vídeo. Um vídeo que circula nas redes sociais está intrigando moradores de Cariacica. Nas imagens enviadas no jornal Folha de Vitória. É possível ver um objeto pegando fogo no céu da cidade. Segundo informações, tudo foi registrado no final da tarde deste domingo. O registro no céu do Espírito Santo foi feito um dia após um clarão acompanhado de um barulho forte. A atenção de moradores em diversas cidades de Goiás. Ou seja, foi logo depois aquele objeto que eu mostrei aqui no canal. Aquele meteoro que explodiu no céu de Goiás. Então, no dia seguinte aconteceu esse avistamento. Esse objeto em Cariacica. Tranquilizando ou quebrando expectativas dos capixabas, o Exociência Cidadã explicou que não se trata de um meteoro. No entanto, não é possível identificar com exatidão o que causou o clarão no céu de Cariacica. Então, não sabe muito bem o que provocou esse clarão. O que é isso? A princípio, na primeira análise, especialistas acreditam se tratar de um balão. Que poderia ter se incendiado e incinerado no céu. No entanto, eles afirmam que provavelmente trata-se de um sinalizador. Um detalhe importante, ele está muito rápido para ser um balão nas condições apresentadas no vídeo. Explicou o representante do Exociência Cidadã a pedido da reportagem Folha Vitória. De repente, está muito rápido para ser um balão. Eles ainda destacaram que as condições do tempo apresentadas no vídeo favoreceram a visibilidade do fogo. Entardecer, baixa luminosidade. No caso, presença de nuvens e pouquíssimo vento. Então, estava escuro. É isso que eles quiseram dizer. Então, mais fácil para ver. O uso de sinalizador é perigoso. Então, aqui diz que o sinalizador é perigoso e tal. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Aqui diz que o rapaz foi atingido por um sinalizador, não jogou de futebol. Mas, enfim. Está mais para ser um sinalizador. Mas, também não bateu o martelo, que é um sinalizador. Está ok? Então, por isso que eu pedi aqui a... A... Aparecer de quem trabalha com isso, né? Vemos uma cauda, né? Vemos uma cauda bem acima dele. Está uma cauda bem acima dele. Pode ser um rastro sinalizador, né? Como eu mostrei, uma cauda bem pequena. Não consigo observar isso. Mas, eu só achei o extremo movimento dele. Movimento dele para... Se movendo para lá e para cá. Então, se movendo para o lado direito, né? Para a direita. Então, não sei. Mas, talvez, estava sendo levado pelo vento. Talvez foi isso. Mas, mesmo assim... Deu tempo das pessoas pegarem e... Baterem uma foto, fazerem vídeos. Então, as pessoas estão aí... De olhos... No céu. Então, quem gostou das informações... Aquele joinha, aquele like, compartilhe nossos vídeos. E até mais para a próxima informação.